Rapaziada, quase deu ruim, hein? Queimou o fusível, deu pressão de combustível lá, queimou o fusível da bomba, mas já trocamos, vamos agora pra rua, pra ver o que que vai dar aí, se queimar de novo, a gente vai ter que colocar o mais forte, fechou? Salve rapaziada, mais um vídeozão pra vocês no nosso canal, e hoje família, vamos fazer o acerto da Paraty, rapaziada, o vídeo vai ser em duas partes, tá bom? Vou mostrar essa parte pra vocês agora, o início, né, como é que faz pra poder fazer a preparação aqui, pra acertar, beleza? E é isso aí rapaziada, assiste o vídeo até o final aí, esquece de se inscrever, deixar aquele like bravo pra fortalecer a gente, chama na vinheta! O veículo que é que começa a vir mais Tá zero dois, né? Zero quatro, né? Vamos te mostrar, né? Esse carro é o ponto de volta aí, mesmo Tá 0.1 agora Viu? Viu? Ficou rápido Tem que ficar uma bola Ficou rápido, isso aí, Zé? Uhum É uma torrinha Mano, eu não confio, mas confundo só a gente É Passada 1 1 2 2 2 Caramba, ia ficar legal, ia ficar legal Caramba Mas se você ver a sonda aqui A sonda tá comando, hein? Agora eu não achei que tá isso aí Você vê a mínima vez e você vai ver a sonda Aí você tira o pé Aí ela cai esse monte de número Porque ele sempre esbico que ele deu E ali passa o menor Ah, rapaziada Vamos embora, hein? Vamos Vamos dar uma acelera aqui É? Vamos dar uma acelera aqui Tá bem escuro, hein? É, então Então no caso tem que trocar a válvula, né? Vai poder vir e acertar de bom Vou abrir ela Vê se não tá enferrujada a travália Entendi Boa mola, muito dura É, rapaziada Então não dá pra não pisar a fundo Que se não O motor vai pro espaço Pisando leve, fizeram o oito Fizeram o... Que é dois quilos, viu? Tava dois quilos de cibra mesmo A gente ama 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 Quarta marcha, né? Quarta marcha, né? Quarta marcha, né? Quarta marcha, você sentia Eita, aqui, dançou o dia Agora ficou finé, hein? Ficou top Infelizmente Dá pra acertar melhor De alta, né? No caso da válvula Mas é isso aí Próximo passo que a gente já vai mexer Rapaziada, chegamos E começou a chover Ainda bem Rapaziada, vou explicar pra vocês aí O que que aconteceu Vamos lá Primeiro É o... Como que é o nome? Fusível da bomba queimou Já ficava em choque Segundo Rapaziada, a válvula do... Vou mostrar Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês A válvula Westgate Tá aqui, ó Vem aqui, ó É muito... É muito antiga Então o que acontece? O carro ele tava andando com muito excesso Né? Se eu falar alguma besteira você me corrija aí, mano O carro tava andando com muito excesso Então o que acontece? Provavelmente É... O parafuso da válvula Ele... O parafuso não A mola Acabou travando lá dentro Entendeu? Pelo excesso do álcool, né? Então ela acabou travando E agora a gente Não consegue acertar ela de alta Por causa disso Se pisar muito Vem muita pressão Nós ia deixar ela com 0,8 É... Pra não correr risco de quebra Mas infelizmente A hora que você pisa Vem um quilo e seis Dois quilos E a gente já tirou o parafuso O parafuso tá até aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar Ah, não consegui pegar Mas tá aqui, ó O parafuso tá ali Entendeu? Tá sem parafuso E tá vindo um quilo e seis, mano Não tem como, entendeu? Pisando leve Se pisar mais já era Fechou? Mas é isso, rapaziada É... Foi mais aí um vídeo Para vocês verem Como que foi o acerto da Paraty Se eu falei alguma coisa errada Ele vai me corrigir ali Mas é isso aí Logo, logo A gente vai trocar a válvula Vocês vão acompanhar com a gente E aí ele volta Para terminar de fazer o acerto aí Mas em questão de lenta O ponto O carro ficou zero, mano Ficou... Ficou chique mesmo É... Tá regulando só a aceleração dela agora, hein Para deixar uma sonda bem... Bem magra, né Vou mostrar aqui para vocês Olha aí, sortinho Olha aqui a pressão que tá vindo Mostra aí É, rapaziada Não Quino e seis Quino e seis Quino e seis sem parafuso, hein Sem parafuso Para vocês verem Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acompanha o projetão da Paraty Aqui vai vir pesado Frentinha, a trackfield já tá guardada Ela vai montar Agora que... Me dá até uma animada Agora que acertou Ela vai... Não esquecer dos vídeozão do... De dentro, né mano Vídeozão dos rolezão Além da bichinha A bichuda ficou brava, hein Olha lá Ficou gostosa Giradinha Top Vai terminar de regular e marcha Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, curte, comenta Já deixa o like bravo Para fortalecer a gente aí E chama nos próximos vídeos, rapaziada Temos juntos